Eu não deixo de viver, e se já estou a ver E a cabeça de viver, eu não deixo de gostar E a cabeça de viver, eu não deixo de perceber E a cabeça de viver, eu não deixo de viver E a cabeça de viver, eu não deixo de viver E a cabeça de viver, eu não deixo de viver E a cabeça de viver, eu não deixo de viver E a cabeça de viver, eu não deixo de viver E a cabeça de viver, eu não deixo de viver Eu não estaria aqui, não tome, não credo ver, não me rasguei lá. Eu não sou de frishebre, não há ninguém que me fale. Eu não me entendi, que a minha mãe não cheguei. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me entendi. Eu nem entendi, eu não me entendi, que a minha mãe não me fale, não me 것 twenty. Mas eu toço a minha mãe, o que eu lumière entrete, não me entenderei. Mas eu não me entendi, que a minha mãe... De si faça a maí, a minha mãe não me fala, não me entendi. Eu não me entendi, que eu barrezo, não me entendi. Eu não me entendi, que o gê? Acho que meu pai não me entendi, que você me fale, não me entendi. O que é bom para nós, e a música rápida é a casa menor, e a música rápida para nós, e a música rápida, e a música rápida. Me sobrou o tempo, não me sobrou, você não pode ser tão divertido. Hoje eu tenho que viver, eu me reto a vida de um amor. Eu tenho que viver, eu não tenho que viver, eu não tenho que viver, eu não tenho que viver, porque você é que você é de mim. Amém. Sa kushton të shqia, jo në dema, e sotu me di, a kjo të dema i sa kushton, sa e kje shqin. A kje shqin, më t'pikon lotin e si, se ka u pri, sa e në kje ka u di. Sa kushton të shqia, jo në dema, e sotu me di, a kjo të dema i sa kushton, sa e kje shqin. A kje shqin, më t'pikon lotin e si, se ka u pri, sa e në kje ka u di. A kje shqin, më t'pikon lotin e si, se ka u pri, sa e në kje ka u di. A kje shqin, më t'pikon lotin e si, se ka u pri, sa e në kje ka u di. A kje shqin, më t'pikon lotin e si, se ka u di. A kje shqin. A kje shqin, më t'pikon lotin e si, se ka u di. A kjushton lotin e si, se ka u di. A kje shqin, më t'pikon lotin e si, se ka u di. Tia Maestrã, tia Maestrã, oh... E aí, o que vai virar? Vai, o que vai virar? O que vai virar? O que vai virar? Oh, na calentão é, oh... Tia Maestrã, oh... Na calentão é, oh... Tia Maestrã, oh... E quem dera? O que vai virar? Na calentão é, oh... E quem dera? Se a prescira... E aí! Vamos, chegando! E aí! E aí, o que vai virar? E aí, o que vai virar? Oh, veintem bem, vamos lá de vidria Oh, veintem bem, vamos lá de vidria Vamos, estou aí, mano Vamos lá de vidria Vamos lá de vidrio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL